Com quem tá? Tô bem acompanhada, tô com meu marido, dois amantes e cinco amigos Então não saia daí, fique conosco e nos acompanhe O que é que tá achando essa edição? Como sempre, uma maravilha, inédito Por acaso tá superando as tuas expectativas? Supera sempre, no Zemba supera sempre, o grupo YP supera sempre Tá gostando dessa edição? Muito, não tens noção É a primeira vez a participar dessa edição, já vem participando de outra? É a segunda vez Apesar de outras edições serem mais fantásticas do que essa Tá sempre a mesma coisa, sempre o mesmo Muzemba É divertido, cultural como sempre A família gosta assim É a segunda que eu venho A primeira que eu fui, foi em março Salvo erro, foi no museu das gravaturas Essa é a segunda É uma festa maravilhosa, super organizada E eu gosto, porque é bastante curtida, sinto-me bem aqui O ambiente tá agradável, mas eu acredito que a segunda foi a melhor pra mim Do meu ponto de vista Mas o pessoal tá aderindo de uma forma positiva Mas pra mim a segunda edição foi a melhor Estão sempre no mesmo nível O Deus só tá acompanhado, tá sozinho, tá com a esposa Estou com a minha sobrinha, irmão e amigo Comparando com as outras que já participaste Está superando a tua expectativa ou nem por isso? Está a ser boa Embora que a primeira foi maravilhosa Foi a no barco Amei Mas essa também tá a ser muito boa Então já encontraste, já viste por aqui Não, não, não Tá acompanhada? Não, só com as amigas Só com as amigas? É casada, solteira Então vamos procurar um pessoal pra cantar É É a minha primeira vez, eu gostei muito Festa muito limpa Bom pessoal, amei E a Perula tá acompanhada, tá sozinha É, eu sou solteira Mas eu tô com a minha amiga E estamos muito bem, assim como estamos Por acaso já olhou aqui algum broto? Não, não, não Eu gosto do meu preto E tá tudo bem, tá tudo bem Obrigada Já viu aqui alguém? Já meteu o olho em alguém aqui? Olha, tem muitos brotos Pode apontar um? Já vai, já não tá um Um que gostaste? Vamos lhe procurar? Alguém te deu ideia Te convidou Falou sobre a festa do Muzamba Ou viu por si sou? Sim, eu fui convidado Pelos meus amigos Joaquim Neto O Moni O próprio Estevam também foi um deles que me convidou E acatei, recebi o convite Fui participando nas atividades da rádio E ganhei o convite da rádio e vim pra aqui Não conseguimos encontrar o príncipe catado da Perula Então vamos procurar uma outra Que horas chegou aqui no Estevam? Cheguei às 11 Às 11 Luciana, a Luciana tá acompanhada Vem com alguém, um namorado, marido, amigo Com quem tá? Tô bem acompanhada Tô com meu marido, dois amantes e cinco amigos Obrigada, Luciana Muzamba não começou hoje A princípio eram outros títulos de eventos Mas é como sabe Não é pra quem quer, é pra quem pode E não falamos só bolso Não é pra quem quer, é pra quem pode TV Belas Juntos criamos a nossa história